Música Torne vocês de casa, aquele abraço do Tunico e do Banco do Brasil, hein? Banco do Brasil, que está passo a passo com todos vocês. E isso aí. O Tunico falou com a Rede Bandeirante, todo o Brasil. O Tunico fala em Brasília, alô Belo Horizonte, onde nós estivemos trabalhando lá no Mineirinho esses dias. Isso. O Caxangá, alô, compadre Caxangá. Alô, um abraço para todos os produtores de música sertaneira, né, Timóteo? Os programadores também. E Goiânia também. Goiânia também, Maringá, Maringá também, todos os nossos amigos, aquele abraço. Onde nós estivemos trabalhando também esses dias aí. É isso aí. Ah, falar em Maringá, falar em viagem, você sabe? Alô, Zé Paulo, né? É, o Zé Paulo. Alô, Zé Paulo. Zé Paulo e Pimentel. Você sabe que nós, assim, para estar bem com Deus, Tinoco, nós temos que fazer, fazer assim, uma boa ação todo dia. Ah, todo dia, todos os dias. Você sabia disso? Todo dia nós temos que fazer uma boa ação. Ah, tem que fazer, tem que fazer. Porque fazer não recebe também, né? Por exemplo, o Tinoco hoje fez uma má ação. Ué, por quê? Você foi dar banho no gato e o gato morreu. Sabe que gato não pode tomar banho? É, mas o gato pode tomar banho, sim. Mas como é que ele morreu? Eu falei para a mulher, enxuga ele aí, ela torceu para pôr no varal e morreu. Ah, então vai. Mas você também não fez boa ação hoje, hein? Hoje não fez? É, aquela veinha rolando lá da escada, você nem acudiu ela. Lá da porta da igreja? É, é, é. Estava você e o Alain. É, eu não acudi, sabe por quê? Pensei que era a promessa da veia. Com o Robertinho, seu regional, nós vamos cantar Gondoleiro do Amor. Que bebê! Que bebê! Eu só e eu sou negro, negro. O mar noite é sem luar, são ardentes, são profundos, como o negro é do mar. Sobre o barco dos amores, na vida boiando a flor, doram teus olhos a flor, no gozoleiro do amor. Amor nas trevas é um asco, no silencio. Então uma canção é brisa nas carmaria, que nasce do coração. Por isso eu te amo, querida Que é no prazer, que é na dor Rosa cantou, sombra e estrelas No mongoleiro do amor O teu rostinho moreno O teu zóio encantador O teu lábio sem veneno O que se morre de amor Tua jurepa excitável Teu sorriso enganador Leva pra longe a saudar No mongoleiro do amor Cocotinho